Leitura do dia 13 de junho Eclesiastes capítulo 5 Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal Não te precipites com a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra pelo que sejam poucas as tuas palavras porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras Quando a Deus fizeres algum voto não tardes em cumpri-lo, porque não se agrava de tolos, o que votares paga-o Melhor é que não votes do que votes e não pagues Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne nem digas diante do anjo que foi erro Por que razão se iraria Deus contra a tua voz De sorte que destruísse a obra das tuas mãos Porque como na multidão dos sonhos há vaidades Assim também nas muitas palavras Mas tu teme a Deus Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça Não te maravilhes de semelhante caso Porque o que mais alto é do que os altos Para isso atenta E há mais altos do que eles O proveito da terra é para todos Até o rei se serve do campo O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro E quem amar a abundância nunca se fartará da renda Também isso é vaidade Onde a fazenda se multiplica Aí se multiplicam também os que a comem Que mais proveito, pois, têm os seus donos Do que a verem com os seus olhos Doce é o sono do trabalhador Quer coma pouco, quer muito Mas a fartura do rico não o deixa dormir Há mal que vi debaixo do sol E atrai enfermidades As riquezas que os meus donos guardam para o próprio dano Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura E havendo algum filho, nada fica na sua mão Como saiu do ventre de sua mãe Assim nu voltará Indo-se como veio E nada tomará do seu trabalho Que possa levar na sua mão Também isto é um mal que causa enfermidades Que infalivelmente, como veio Assim ele vai E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento E de haver comido todos os seus dias nas trevas E de haver padecido muito enfado E enfermidades e cruel furor Eis aqui o que eu vi Uma boa e bela coisa Comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho Em que trabalhou debaixo do sol Todos os dias da sua vida que Deus lhe deu Porque esta é a sua porção E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda E lhe deu poder para delas comer E tomar a sua porção E gozar do seu trabalho Isso é dom de Deus Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida Porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração Eclesiastes capítulo 6 Há um mal que tenho visto debaixo do sol E que muito frequente é entre os homens Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra E nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja Mas Deus não lhe dá poder para daí comer Antes o estranho lhe o come Também isso é vaidade e má enfermidade Se o homem gerar cem filhos e viver muitos anos E os dias dos seus anos forem muitos E se a sua alma se não fartar do bem E além disso não tiver o enterro Digo que um aborto é melhor do que ele Porquanto Debalde veio e em trevas se vai E de trevas se cobre o seu nome E ainda que nunca viu o sol nem o conheceu Mais descanso tem do que o tal E certamente ainda que vivesse duas vezes mil anos Mas não gozasse o bem Não vão todos para o mesmo lugar Todo o trabalho do homem é para a sua boca E contudo nunca se satisfaz a sua cobiça Porquê mais tem o sábio do que o tolo E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça Também isso é vaidade e aflição de espírito Seja qualquer o que for Já o seu nome foi nomeado E sabe-se que é homem E que não pode contender com o que é mais forte do que ele Sendo certo que há muitas coisas Que aumentam a vaidade Que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe O que é bom nesta vida para o homem Por todos os dias da sua vaidade Os quais gasta como sombra Porque quem declarará ao homem O que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes capítulo 7 Melhor é a boa fama do que o melhor ungüento E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém Melhor é ir a casa onde há luto Do que ir a casa onde há banquete Porque ali se vê o fim de todos os homens E os vivos o aplicam ao seu coração Melhor é a tristeza do que o riso Porque com a tristeza do rosto Se faz melhor o coração O coração dos sábios está na casa do luto Mas o coração dos tolos na casa da alegria Melhor é ouvir a repreensão do sábio Do que ouvir alguém a canção do tolo Porque qual o crepitar dos espinhos Debaixo de uma panela Tal é o riso do tolo Também isso é vaidade Verdadeiramente a opressão Faz endoidecer até o sábio E o suborno corrompe o coração Melhor é o fim das coisas Do que o princípio delas Melhor é o longânimo Do que o altivo de coração Não te apresses no teu espírito A irarte Porque a ira Abriga-se no seio dos tolos Nunca digas Porque foram os dias passados Melhores do que estes Porque nunca com sabedoria Isso perguntarias Tão boa é a sabedoria Como a herança E dela tiram proveito Os que veem o sol Porque a sabedoria Serve de sombra Como de sombra Serve o dinheiro Mas a excelência da sabedoria É que ela dá vida Ao seu possuidor Atenta para a obra de Deus Porque quem poderá endireitar O que ele fez torto No dia da prosperidade Goza do bem Mas no dia da adversidade Considera Porque também Deus Fez este em oposição àquele Para que o homem nada ache Que tenha de vir depois dele Tudo isso vi nos dias da minha vaidade Há um justo Que perece na sua justiça E há um ímpio Que prolonga os seus dias Na sua maldade Não sejas demasiadamente justo Nem demasiadamente sábio Por que te destruirias A ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio Nem sejas louco Porque morrerias fora do teu tempo Bom é que retenhas isso E também disso Não retires a tua mão Porque quem teme a Deus Escapa de tudo isso A sabedoria fortalece o sábio Mais do que dez governadores Que haja na cidade Na verdade Não há homem justo Sobre a terra Que faça bem E nunca peque Tampouco apliques o teu coração A todas as palavras Que se disserem Para que não venhas a ouvir Que o teu servo te amaldiçoa Porque o teu coração Também já confessou Muitas vezes Que tu amaldiçoaste a outros Tudo isso Inquiri com sabedoria E disse Sabedoria adquirirei Mas ela ainda estava longe de mim Longe está o que foi E profundíssimo Quem o achará? Eu tornei a voltar-me E determinei em meu coração Saber e inquirir E buscar a sabedoria e a razão E conhecer a loucura da impiedade E a doidice dos desvarios E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte A mulher cujo coração são redes e laços E cujas mãos são ataduras Quem for bom diante de Deus Escapará dela Mas o pecador virá a ser preso por ela Vê diz aqui Isso achei Diz o pregador Conferindo uma coisa com a outra Para achar a causa Causa que a minha alma ainda busca Mas não a achei Um homem entre mil achei eu Mas uma mulher entre todas estas Não achei Eclesiastes capítulo 8 Quem é como o sábio E quem sabe a interpretação das coisas A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto E a dureza do seu rosto se muda Eu digo Observa o mandamento do rei E isso em consideração para conjuramento de Deus Não te apreces a sair da presença dele Nem persistas em alguma coisa má Porque ele faz tudo o que quer Porque a palavra do rei tem poder E quem lhe dirá Que fazes? Quem guardar o mandamento Não experimentará nenhum mal E o coração do sábio Discernirá o tempo e o modo Porque para todo propósito Há tempo e modo Porquanto o mal do homem É grande sobre ele Porque não sabe O que há de suceder E como haja de suceder Quem lhe o dará a entender? Nenhum homem há Que tenha domínio Sobre o espírito Para reter o espírito Nem tem poder Sobre o dia da morte Nem há armas nessa peleja Nem tampouco a impiedade Livrará aos ímpios Tudo isso vi Quando apliquei o meu coração A toda obra que se faz Debaixo do sol Tempo há em que um homem Tem domínio sobre outro homem Para desgraça sua Assim também vi Os ímpios Sepultados E eis que havia Quem fosse A sua sepultura E os que fizeram bem E saiam do lugar santo Foram esquecidos Na cidade Também isso É vaidade Visto como Se não executa Logo o juízo Sobre a má obra Por isso O coração Dos filhos Dos homens Está inteiramente disposto Para praticar O mal Ainda que o pecador Faça mal Cem vezes E os dias Se lhe prolonguem Eu sei Com certeza Que bem Sucede Aos que temem A Deus Aos que temerem Diante dele Mas Ao ímpio Não irá bem E ele não Prolongará E seus dias Será como A sombra Visto que ele Não teme Diante De Deus Ainda Há outra Vaidade Que se faz Sobre a terra Há justos A quem Sucede Segundo As obras Dos ímpios E há ímpios A quem Sucede Segundo As obras Dos justos Digo que também Isso é Vaidade Então Exaltei eu A alegria Porquanto o homem Nenhuma coisa melhor Tem debaixo do sol Do que comer Beber E alegrar-se Porque isso O acompanhará No seu trabalho Nos dias Da sua vida Que Deus Lhe dá Debaixo do sol Aplicando eu O meu coração A conhecer A sabedoria E a ver O trabalho Que há Sobre a terra Pois nem De dia Nem de noite Vê o homem Sono Nos seus olhos Então Vi toda A obra De Deus Que o homem Não pode Alcançar A obra Que se faz Debaixo do sol Por mais Que trabalhe O homem Para a buscar Não a achará E ainda Que diga O sábio Que a virá A conhecer Nem por isso A poderá Alcançar Eclesiastes Capítulo 9 Deveras Resolvi Todas Estas coisas No meu coração Para claramente Entender Tudo isto Que os justos E os sábios E as suas obras Estão nas mãos De Deus E também Que o homem Não conhece Nem o amor Nem o ódio Tudo passa Perante a sua face Tudo sucede Igualmente A todos O mesmo Sucede Ao justo E ao ímpio Ao bom E ao puro Como ao impuro Assim Ao que sacrifica Como ao que não Sacrifica Assim Ao bom Como ao pecador Ao que jura Como ao que teme O juramento Este é o mal Que há entre Tudo quanto Se faz Debaixo do sol Que a todos Sucede O mesmo Que também O coração Dos filhos Dos homens Está cheio De maldade Que há Desvarios No seu coração Na sua vida E que depois Se vão Aos mortos Ora Para o que acompanha Com todos os vivos Há esperança Porque melhor É o cão vivo Do que o leão Morto Porque os vivos Sabem Que hão de morrer Mas os mortos Não sabem Coisa nenhuma Nem tampouco Eles têm Jamais Recompensa Mas a sua memória Ficou entregue Ao esquecimento Até o seu amor O seu ódio E a sua inveja Já pereceram E já não tem Parte alguma Neste século Em coisa alguma Do que se faz Debaixo do sol Vai Pois Come Com alegria O teu pão E bebe Com bom coração O teu vinho Pois já Deus Se agrada Das tuas obras Em todo o tempo Sejam alvas As tuas vestes E nunca falte O óleo Sobre a tua cabeça Goza Goza a vida Com a mulher Que amas Todos os dias De vida Da tua vaidade Os quais Deus te deu Debaixo do sol Todos os dias Da tua vaidade Porque esta É a tua porção Nesta vida E do teu trabalho Que tu fizeste Debaixo do sol Tudo quanto Te vier A mão Para fazer Faz-o Conforme As tuas Forças Porque na sepultura Para onde Tu vais Não há obra Nem indústria Nem ciência Nem sabedoria Alguma Voltei-me E vi Debaixo do sol Que não é Dos ligeiros A carreira Nem dos valentes A peleja Nem tampouco Dos sábios O pão Nem ainda Dos prudentes A riqueza Nem dos inteligentes O favor Mas que o tempo E a sorte Pertencem A todos Que também O homem Não conhece O seu tempo Como os peixes Que se pescam Com a rede maligna E como os passarinhos Que se prendem Com o laço Assim Se enlaçam Também Os filhos Dos homens No mau tempo Quando cai De repente Sobre eles Também vi Sabedoria Debaixo do sol Que foi Para mim Grande Houve Uma pequena Cidade Em que havia Poucos homens E veio Contra ela Um grande rei E a cercou E levantou Contra ela Grandes tranqueiras E vivia nela Um sábio Pobre Que livrou Aquela cidade Pela sua Sabedoria E ninguém Se lembrava Daquele pobre Homem Então disse Eu Melhor É a sabedoria Do que a força Ainda que a sabedoria Do pobre Foi desprezada E as suas palavras Não foram Ouvidas As palavras Dos sábios Devem Em silêncio Ser ouvidas Mais Do que o clamor Do que domina Sobre os tolos Melhor É a sabedoria Do que as armas De guerra Mas Um só pecador Destrói Muitos Bens Amém Terminei de ler A leitura Do dia 13 de junho Espero você Na próxima gravação Onde estarei lendo O dia 14 de junho A leitura Do dia 14 de junho Então você está ouvindo O livro de Eclesiastes Escrito pelo rei Salomão Falando das suas experiências De toda a sabedoria Que ele teve na terra De toda a riqueza Tudo o que ele quis Ele conseguiu obter Mas ele termina Sempre dizendo Que tudo isto Todas estas experiências Que ele teve Tudo foi Vaidade Então continue ouvindo A leitura da bíblia Em ordem cronológica Por Neuza Baldini Se assim você desejar Até lá Eu te espero Na próxima gravação Deus te abençoe E aí Deus te abençoe